Vamos falar do PSDB, que a crise, né, anunciou hoje o partido, né, que a contratação de uma empresa, uma nova empresa agora, para operar a receptação e também a apuração dos votos relacionados às prévias do partido, por meio aí de um aplicativo. O processo resultará na escolha do candidato do PSDB à presidência da República nas eleições de outubro de dois mil e vinte e dois. E segundo os caciques do partido, a conclusão deve acontecer agora até o próximo domingo, um atraso, portanto, de uma semana. Ontem pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro ironizou esses desacertos que aconteceram no PSDB, comparando a situação ao voto eletrônico. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral promove uma nova etapa de testes no sistema eletrônico de votação para as eleições de dois mil e vinte e dois. A ideia é bombardear o sistema com o intuito de encontrar falhas e assim corrigi-las antes das eleições. A garantia do sucesso em todo o procedimento parte aí do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora eu pergunto para você, Piper, no começo com você agora, alguma comparação com os dois sistemas aí de apuração de votos? Inclusive, no começo, os apoiadores de João Dória questionaram esse modelo, depois Eduardo Leite. Aí ficou uma situação difícil, vai ter voto impresso? Como é que vai ficar, depois de tanto debate aí que envolveu o país esse ano, a questão do voto auditável? Como é que você avalia essa crise aí, Tucana? Não, não tem nenhuma comparação. Resolveram criar um app exclusivamente para isso. Quebraram a cara, inventaram um sistema no qual ninguém consegue usar. Um partido que só 44 mil pessoas conseguiram se credenciar, tornando-se aptas aí para votarem. E mesmo assim, no dia, só 3 mil conseguiram acessá-lo. Então foi o erro total, foi realmente um vexame para a história do PSDB, mais um. E se o PSDB não dá conta de montar um sistema para que meia dúzia de pessoas votem, imagina então montar um projeto de país. Agora também isso expõe mais uma série de fraturas que são bastante visíveis no partido. Inclusive, agora, de novo, com alguma proeminência de Aécio Neves, brigando com a Ana do João Dória, brigando com Arthur Virgílio, ele que apoia Eduardo Leite. Aliás, esse sistema foi exatamente criado lá no sul do Brasil. Em relação ao que o presidente Bolsonaro disse, ele tem todo o direito de tirar uma onda e tal, mas veja, o presidente Bolsonaro também não é alguém com muitas credenciais para falar de sistema democrático. Ele que, na última sexta-feira, por exemplo, estava lá elogiando as sanguinárias, enfim, monarquias, as autocracias lá da região que ele acabou de visitar, lá no Oriente Médio. Gente que manda esquartejar, gente que manda, por exemplo, prender e matar jornalista, até embaixada. Estava lá ele e o filho dele, Flávio Bolsonaro. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, os dois falando sobre isso. Enfim, de qualquer forma, é aquela história, o PSDB deu margem para que esse tipo de comentário ocorra, ecoe, e agora aguente o barulho. Se o presidente achou, enfim, por bem tirar uma onda, está também no direito dele. Exatamente. Agora eu quero ouvir você, Bruna Torlai, essa crise tucana, toda essa dificuldade aí da votação, está expondo cada vez um clima de animosidade, e depois todo mundo jura que vai rumar unido para 2022. Dá para acreditar nisso? Olha, Marcelo, independente do que a gente discuta, a gente pode passar a semana toda discutindo sobre, seja lá o que for que aconteça no PSDB. Isso continua sendo irrelevante para o cenário nacional. O que a gente tem hoje é direita e esquerda plenamente definidos. E aí você tem os conservadores e os progressistas com candidatos mais próximos. A única figura, além de Lula de um lado, Bolsonaro do outro, que talvez tenha alguma chance de pontuar bem, é o Sérgio Moro, que é alguém que tende mais a tirar votos do Bolsonaro do que a concorrer com o Lula. E não é exatamente uma terceira via. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, a característica de um governo conservador é justamente se preocupar com o que acontece dentro do seu país. É querer democracia dentro do seu país. É nesse sentido que o Bolsonaro se preocupa com as falhas comuns a todo artefato humano. Existe, sim, um ponto em comum entre o aplicativo do PSDB e as urnas eletrônicas. Ambos são artefatos, são produtos do engenho humano, são produtos da engenharia, são objetos tecnológicos, são sistemas feitos pelo homem. Tudo aquilo que é feito pelo homem é passivo de falha. E justamente por isso, é necessário não apenas aperfeiçoar, como felizmente e finalmente o TCE está aí tentando, como também implementar meios, instrumentos de auditoria. Você tem que poder auditar os votos. No caso do aplicativo, eu não tenho nem ideia de se é viável ou não qualquer tipo de auditoria. Mas, considerando os candidatos e a animosidade que você aí assustou, Marcelo, seria até bom ter auditoria, porque pode dar briga ali no PSDB. Ainda que aqueles candidatos que estão disputando estão mais preocupados em aparecer para 2026, porque todo mundo sabe ali que essa prévia é do Dória, do João Dória. Agora, de qualquer maneira, seria algo completamente fora da razão você dizer que não há como comparar os dois sistemas. São meios que devem ser corrigidos, aperfeiçoados e ter algum tipo de auditagem. É óbvio que não são o mesmo sistema, mas o inventor, aquele que criou as urnas eletrônicas lá na década de 90, Carlos Barros, ele, engenheiro do ITA, homem brilhante, ele disse que não há instrumentos de auditoria. E que esses instrumentos de auditoria, enquanto não forem externos ao TSE, não há garantia de transparência. Quem disse isso foi o engenheiro que criou as urnas, pelo amor de Deus. Não adianta agora ficar dizendo, não, mas o Barroso está lá cuidando. Bobagem, eu quero saber o que os engenheiros, o que a comunidade científica pensa sobre a possibilidade de aperfeiçoamento das urnas. E é isso que o Bolsonaro pensa também, porque não é função dele decidir como um oriente autocrático, de fato, um oriente habituado a esse tipo de governo e eles que se entendam com quem eles mantêm no poder. Não é assunto do oriente a democracia e a transparência eleitoral aqui do Brasil. Assunto do Bolsonaro não é decidir o que se passa nos países que ele visitou. Assunto dele é garantir para os brasileiros a transparência eleitoral. Assunto de um presidente conservador é simplesmente manter a democracia protegida dentro do seu país e não dar pitaco em paz dos outros. E é nesse sentido que é completamente estúpido e uma narrativa que não se sustenta querer comparar as duas coisas, né? E mesmo querer diminuir a piada que ele fez quanto ao aplicativo da problema. Está vendo que eu estou falando das urnas? São artefatos humanos. Artefatos humanos são aqueles dos quais nós, humanos, se temos humildade, somos obrigados a desconfiar. Constantino, são cerca de 45 mil filiados que se inscreveram para participar das prévias. Mas aí foi um fracasso e mais do que isso aí do problema da votação, que poderia ser algo aí que acontece, é o clima que está em volta de tudo isso. Quer dizer, a desconfiança desse lado do Eduardo Leite, a desconfiança de João Dória. E a gente observa que é uma briga interna muito forte também contra o governador de São Paulo, principalmente liderada por Aécio Neves e o PSDB de Minas Gerais. E o que vai surgir depois aí do partido dessas prévias, Constantino? Exatamente, Marcelo. Em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão, né? O PSDB está numa abstinência de duas décadas de presidência da República. É um partido grande ainda, é um partido que tem o comando de São Paulo, o estado mais rico do país. Prefeituras importantíssimas, é um partido que tem uma presença parlamentar também significativa. Então, não é para ser desprezado. Tem um histórico, tem uma tradição. Só que está batendo cabeça. Está batendo cabeça porque está com uma crise de identidade, na minha opinião. O João Dória entrou cheio de vontade, com um discurso muito adaptado ali, né? Inclusive, tirando casquinha do fenômeno bolsonarismo. E depois se mostrou esse traidor desses eleitores e bastante oportunista. Pisou no pé de muita gente, né? No calo de muita gente. Aécio Neves foi um deles, quando ele desejou abertamente a expulsão do ex-senador, né? Então, tem briga interna muito grande ali, né? A rejeição muito alta do próprio Dória, que tem uma atuação de bastidores muito eficaz, né? Para usar aí um termo talvez mais amigável. E é um trator nessa área. O que falta é realmente seduzir apoio externo. O Eduardo Leite tenta jogar com o fato de ter muito menos rejeição, até por ser muito menos conhecido. Então, caiu nas graças ali de muita gente do mercado financeiro. Começou a falar muito o nome dele, pelo menos eu, conversando com várias pessoas do mercado. Passei a ouvir muito esse nome como uma alternativa, porque tinha baixa rejeição. E porque a gestão lá no Sul, em que pese as decisões absurdas durante a pandemia, né? De escolher qual é a gôndola que vende o que é essencial para o povo. A gestão como um todo não foi tão ruim assim. Então, era um nome que agradava a turma mais do mercado, que olha mais para a economia só e tudo mais. Foi um fiasco, expõe as fraturas internas. É difícil cicatrizar, é difícil lamber ferida. O Brasil não tem essa tradição. Inclusive, eu parabenizo o partido por fazer isso, né? Prévios. Aqui nos Estados Unidos já é uma tradição e é muito pesado o clima. E depois eles se unem. Basta ver o que o Trump colocou de adjetivo em vários candidatos que depois o apoiaram. Basta ver que a própria Kamala Harris chamou o Joe Biden de racista e hoje é vice-presidente dele. Então, aqui eles conseguem, como bons atores, descer a lenha e logo depois dar as mãos. No Brasil isso é meio novo ainda, as pessoas ficam mais magoadas. Apesar de político no Brasil, veja o Alckmin já acenando que fica lisonjeado com o Lula querendo ele na chapa. A Marina Silva, depois de ser tão pisoteada pelo PT, ainda assim ser uma petista de coração e essência. E por aí vai, né? Veja, o PSDB está com uma crise de identidade porque desce do muro sempre do lado esquerdo e flertando com o PT. E aí tem uma ala que não quer mais isso, que quer renovar, e encontra a resistência interna da velha guarda. O Fernando Henrique Cardoso é lulista até o último fio de cabelo branco. O Aloysio Nunes, que foi motorista do terrorista comunista Marighella, andou dizendo esses dias, hoje mesmo, ontem, que tem uma ala do PSDB que está com uma direita extremada. Quer dizer, é a turma que não se incomoda de estar de mão dada com o Lula, mas qualquer um que enxerga virtude no governo Bolsonaro, eles acham que é um radical de direita. Então, enquanto o PSDB tiver esse saco de gatos dentro, é uma crise de identidade. Ninguém vai levar muito a sério e ele precisa decidir seu rumo, né? Na verdade, nessa eleição que está bem polarizada com o Lula como possível candidato, não tem mesmo nenhum espaço para Tucano. Então, eles vão ter mais aí quatro anos pela frente para lidar com essa crise de identidade que eles estão passando. Serrão, como disse o Constantino, né? São Paulo é o Estado muito rico, importante. O governador João Doria, então, ele assumiu um protagonismo ao longo da pandemia, a questão da vacinação, ele realmente correu atrás. O primeiro Estado, a primeira cidade foi São Paulo aqui, praticamente ali no Palácio dos Bandeirantes, a primeira vacina contra a Covid-19. Ele imaginava, Serrão, estar melhor nas pesquisas para ser aclamado dentro do PSDB e houve o contrário, né? Quer dizer, ele não conseguiu, ficou naquele imobilismo ali e aí deu brecha para essa divisão interna. Como é que você avalia que ele vai consertar tudo isso? Como disse o Constantino também, né? Essa avaliação. Depois, amanhã venceu o Dória. Como é que vai puxar o outro lado para trabalhar num país desse tamanho continental, Serrão? Não tem conserto. Essa crise tucana, ela é apenas a expressão do que acontece nos outros 32 ou 33 partidos políticos que podem chegar até a se tornar 100 no Brasil, se de repente o Tribunal Superior Eleitoral permitir que se criem tantos partidos. Temos lá 70 e tantos pedidos de criação de partido. Podemos ter até 100 cartórios ou 100 cartéis, que é como funcionam os partidos políticos no Brasil. Essa crise tucana está bem claro para a população, para o cidadão eleitor contribuinte, como não funcionam os partidos políticos. São empresas, parecem, empresas que operam de maneira autoritária, até com o jeitinho soviético de se autogovernar. Então, são cúpulas que ditam a ordem para quem está embaixo. Isso é lamentável, porque mostra a fraqueza da social-democracia que se desmoralizou também, tanto quanto o PT, que foi detonado pela roubadeira. Então, esse é um aspecto terrível que o PSDB vai ter que lidar com ele, e essas prévias só deixaram clara a fragilidade do partido. Agora, vamos para a questão essencial. Quero discutir Tribunal Superior Eleitoral. Novamente, o ministro Luiz Roberto Barroso está jogando para a galera quando resolve fazer esses testes, que na verdade não vão comprovar coisa nenhuma, não vão chegar a nenhuma conclusão sobre a fragilidade do sistema eleitoral. A fragilidade dele não é o ponto essencial. Mais uma vez, temos que deixar bem claro aqui. Por incompetência, covardia e ignorância da nossa classe política, deixamos de ter o sistema eleitoral mais avançado do mundo. que seria o quê? Uma combinação da votação eletrônica ágil com o sistema de conferência do voto, através da impressão do voto, isso sendo realizado na própria sessão eleitoral, por fiscais públicos e de partidos, e por aqueles que trabalham na eleição, principalmente cidadãos que a gente tem boa fé, que são honestos. Então, perdemos essa chance quando não aprovamos a PEC do voto impresso. Então, agora, somos obrigados a aturar, de novo, uma eleição na base do trâmite sigiloso eleitoral, na qual nós somos obrigados a aceitar o dogma do resultado eletrônico. Parabéns às avessas para nós, cidadãos, eleitores e contribuintes otários. Piperno fez o sinal. Fala, Piperno. Não, é muito irônico que isso aconteça, esse problema do APP, aconteça exatamente no PSDB, um partido que deu tantos votos aí para a PEC do voto impresso, e agora ele realmente tem essa dificuldade toda em se relacionar com a tecnologia. Mas o problema é mais profundo, porque essa votação da PEC do voto impresso, como, aliás, a última agora dos precatórios, ela expõe não só o racho entre correntes diferentes, mas também o cisma ideológico que hoje surge nesse partido que é tão importante, que é um partido que sempre foi uma agremiação, uma sigla de muitos quadros políticos, enfim, relevantes, gente de capacidade. E aí, eu até falei sobre isso ontem, tucanos aí, principalmente os da velha guarda, pedindo uma desbolsonarização do partido. São muitas as correntes hoje apoiando o presidente Bolsonaro. Se é um partido, se foi criado para ser um partido social-democrata, isso não está de acordo com a origem do partido. É claro que as coisas evoluem, as ideologias mudam, mas o fato é que essa metamorfose do PSDB, ela chama atenção. Então, esse conflito do PSDB de algumas regiões do país, e principalmente o PSDB do Sul, muito mais conservador, ele expõe de forma clamorosa, evidente, isso. Piper, gostei do ato falho, hein? Que você falou que as coisas evoluem. Sair da social-democracia para o bolsonarismo, não deixa de ser uma evolução. Mas como você não é crítico do PT, você não vai nunca admitir isso. Não é isso. As coisas... A mudança, eu diria para você que a metamorfose, ela evolui de forma a se tornar explícita. Essa é... Não vamos também tirar do contexto. Então, não é crime nenhum o partido mudar, mudar de ideias. O fato é que o partido precisa ter um mínimo de identidade. E isso o PSDB não tem mais. E se continuar assim, vai virar aí um partido democrata italiano, aliás, lá o Partido Democrata Cristão Italiano, e ser varrido no mapa. Nunca teve identidade. Na verdade, parafraseando aí Nelson Rodrigues, os tucanos vêm de uma costelinha do velho PMDB. Então, é mais do mesmo. É um centrão que ganhou ali uma pinturinha social-democrata sem nunca demonstrar o que era realmente a social-democracia. Não admitir que isso era esquerda, ok? Tá ok. Eu fiquei devendo aqui a participação da Bruna Torlai para falar também dessa questão que envolve o PSDB e essa metamorfose dos partidos aí, Bruna. Eu queria fazer justiça, porque o que o Piperno acabou de falar é perfeito. De fato, um partido que se apresenta como social-democrata e, de repente, tem aí alas que apoiam o governo Bolsonaro, ele, evidentemente, suscita reflexão. Qual é o tipo de conclusão que eu tiro? De fato, o PSDB tem em seus quadros pessoas que estão mais preocupadas com... Tem, tá? Há pessoas boas ali que estão mais preocupadas com o Brasil, com o que o Brasil precisa, do que com a ideologia geral do partido. Isso existe no PSDB. Essa ala não está necessariamente... Não é uma ala bolsonarista. É uma ala que entende que algumas reformas são importantes para o país e estão votando nessas reformas. Não são pessoas que estão, de repente, alinhadas com o governo Bolsonaro. São pessoas que entendem que o Brasil tem necessidades. E essas pessoas estão causando problemas na ala mais política, que é aquela que não vê mérito nenhum em você votar políticas boas para o país. O importante é você tirar o inimigo do poder. Que é a ala mais política, que é aquela do Fernando Henrique Cardoso. Essa ala, de fato, entende que a identidade ideológica do partido é vital. E essa ala é, de fato, social-democrata. E a social-democracia é uma vertente da esquerda. Uma vertente da esquerda muito clara. E agora, por que a gente tem no PSDB algumas pessoas que estão menos preocupadas com a ideologia do Brasil e mesmo sendo conservadoras, algum dia se filiaram ao partido? Porque o partido sempre escondeu a sua cara, sempre escondeu a sua identidade. Sempre foi um partido social-democrata. As pessoas mais astutas sabiam que isso era uma vertente da esquerda, mas sempre buscou o voto conservador. E porque buscava o voto conservador, evidentemente, tinha em seus quadros políticos mais conservadores, que não se adequam mesmo ao partido e deveriam procurar uma outra casa. 5h38, estamos de volta agora para toda a rede Jovem Pan. Constantino, fecha esse tema, por favor, Constantino. Não, vou fechar só com um pequeno adendo a isso. Quer dizer, na área econômica, acima de tudo, existe alguma afinidade, porque tem muito tucano que, depois de bater muito com o bico em ideias equivocadas, se tornou mais liberal na economia. Isso é verdade. E eles votam basicamente nessas reformas, junto com o governo, porque são reformas boas para o país.